Pagode da Seleção Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da Seleção Isidoro no pandeiro, Liandro na marcação Sou o mesmo partideiro, Sócrates o violão Futebol não tem escola, veja que categoria Nosso time toca bola e também toca bateria Segura, Juninho! Segura, palcão! Não é mole, não! Não, não! Não é mole, não! Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da Seleção Aê, Batista! Não é mole, não! Olha a herda! Não é mole, não! Eu disse que não! Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da Seleção Serginho no recorrer, Serginho no recorrer, Luizinho no agogô Batucando no caneco, Zico também chegou Mostrando seu talento, dessa vez no tamborim O Cerezo no recorrer, o Cerezo de repente fez o seu batuque assim Segura o tambor, rapaz! Não é mole, não! Não, não! Não é mole, não! Eu disse que não! Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da Seleção Só tem cobra nesse samba Edinho, Valdirio e Oscar Só batuca, gente bamba Só se joga pra ganhar E vamos lá! Vamos lá, rapaziada Surdo, faça a marcação Vamos juntos de mãos dadas Todos num só coração Segura aí, galera! Não é mole, não! Isso aí é pra galera! Não é mole, não! Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da Seleção Ih! Não é mole, não! Não, não! Não é mole, não! Segura, Paulo, Sérgio e Bocão Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da Seleção Ele volta! Segura aí, bombalho, repito! Não é mole, não! Serginho, deixa o chucalho, né? Não é mole, não! Ai, Batista, diz aí no chacogô! Com todos é o pagode da Seleção Falcão de romba pro samba, aí! Não é mole, não! Tem um careca de campinas! Renato Pé-Muxo, aí! Esse pagode que é tão gostoso é o pagode da Seleção Segura, Magrão! Não é mole, não! Não, não!